Mas tem gente que fala que tem que evitar a rede social e tal. Tudo que você clica ali, você tem que ter noção do quanto dos seus dados você vai dar ali. O quanto você quer sacrificar dos seus dados ali. Eu até tenho um amigo que ele brinca, ele fala assim, ah, já sabe tudo de mim mesmo, então dane, vou dar mais dados. Já estou ciente que tem todos os meus dados. Mas ele fala isso brincando, mas assim, é real, né? Mas você tem essa preocupação, assim, com os seus dados? Eu acho que eu deveria ter mais, mas eu acho que tem questões que a gente tem que ponderar. Um exemplo que eu até tive recentemente uma discussão com uma amiga, que é a questão de aplicativo de ciclo menstrual. Aí tem uma amiga minha que trabalha com segurança de internet, e ela fala que esses aplicativos, eles vendem esses dados, tipo de ciclo menstrual e etc. e tal, eles vendem esses dados e pode ser um problema, porque teve casos nos Estados Unidos que o aplicativo sabia que a menina estava grávida antes dela. Então assim, porque ele analisou padrões e sabia que ela estava grávida. E aí ela, enfim, porque ela era regular e etc e tal. E aí a gente imagina, e aí isso vira um problema lá nos Estados Unidos, ainda mais que tem, tipo, questão anti-aborto, pro-aborto, pipipipopopó, e vira um problema lá, tipo, isso virou um problema. E essa minha amiga fala, olha, eles estão vendendo os seus dados, então assim, melhor não ter, porque eles vão saber que você está grávida antes de você, se o caso acontecer. Aí eu estava falando com a minha amiga, eu fiquei um tempão sem usar, e minha amiga falou assim, olha, é uma coisa que me ajuda, eu preciso desse aplicativo. Então assim, eu estou ciente, assinei lá que eles vão vender meus dados, e é isso aí, sabe? Mas ela falou assim, mas é uma melhoria para a minha vida. Então acaba, eu falei, é, realmente, tipo, se é uma melhoria para a sua vida, acho que não tem nem o que contestar, né? Então assim, acho que tem todos os aplicativos que a gente usa, acho que acaba sendo assim. Você sabe que eu estava te falando desse amigo nosso, o Ronaldo Lemos, que escreve na Folha, né? Uma das matérias ainda que ele já é, já vem, já foi, ele fala que, tipo, já foi a preocupação que as pessoas tinham com o Apocalipse, né? Muita gente falava do Apocalipse, hoje já nem fala mais, mas ele falou que já vem a preocupação que tinha com aquela empresa lá do... Skynet. É, do Encerna do Futuro. Ele falou, ó, isso aí já vem, a galera daí... É a minha, mano, a minha é essa. É, mas ao mesmo tempo eu acho que, assim, escancarando, o TikTok, acho que chegou, ao mesmo tempo que ele tem o lado ruim, né? Que ele basicamente lê a nossa vida inteira, eu acho que isso deixa mais escancarado o problema. Porque agora muito mais gente sabe o que está acontecendo, né? Porque, por exemplo, a Amazon faz isso há anos, né? A Amazon tem tudo sobre você, faz anos. E, assim, algumas pessoas falam, ah, não sei o que, mas como que ela sabe qual é o produto que você... Tem gente que até brinca, ah, como que o celular sabe que você fala, tipo, uma coisa aleatória e você vai lá e encontra e a Amazon está recomendando aquilo lá. Não é que, assim, ela sabe sobre você. Ela, tipo, provavelmente preveu que era aquilo que você ia falar. Que é aquilo que você compra e etc e tal. E... Então, assim, a Amazon já faz isso há muito tempo, o Google já faz isso há muito tempo. Só que agora o TikTok chegou pra, assim, escancarar esse problema, né? Porque você postou uma coisa lá em 10 vídeos automaticamente sobre aquela coisa, sabe? Então, assim, acho que talvez a preocupação geral vai aumentar. Mas eu acho que, assim, a sua ideia é válida. Como eles já te conhecem demais, eles ficam te sugestionando coisas que já sabem qual você precisa. E aí você lembra daquele momento, assim, pô, eu falei, me entregou. Na verdade, já estava pré-determinado. Já era uma coisa que você vinha buscando antes, né? Sim, sim, então, é... Você teve a sensação naquele momento, mas já é um... É, que é uma coincidência muito boa, talvez, assim. Mas é tudo o que... Assim, por exemplo, Spotify, Amazon e YouTube. Tipo, eles te conhecem muito bem. Acho que é até melhor do que você mesmo, sabe? E aí tem até a discussão, tipo, o quanto que você gosta hoje não foi uma inteligência artificial que te indicou. Só, tipo, assumindo que você gosta daquilo. Então, assim, por exemplo, Spotify mesmo. Você escuta lá tanto, ele vai te indicar coisas parecidas. Tipo, ele sabe o que você gosta. Então, assim, ele vai te indicar sempre o que você gosta. E ele pode indicar o que ele quer também, não? Sim. Tipo assim, você vai colocando ali perto. Inclusive, é uma técnica deles. Porque, por exemplo, vamos supor. Ah, eu gosto de Taylor Swift, né? Eu gosto de Taylor Swift, tá, tá, tá. Gosto de Selena Gomez, pppp, ppp, ppp. Aí ele coloca, sei lá, uma banda de pagode. Que não tem nada a ver com Taylor Swift, Selena Gomez, tá, tá, tá. Coloca uma banda de pagode. Eu posso gostar ou não? Dependendo da minha resposta, ele vai me conhecer melhor ainda. Porque se eu não gostar, sabe? Ok, eu não gosto de pagode, não vou mais indicar pagode. Vou indicar, sei lá, vou tentar forró agora. Sabe? Então, assim, mesmo a sua negativa do que você não gosta... Você tá treinando ela. Você tá treinando ela. O YouTube também, a mesma coisa. Você vai lá na... Netflix. Netflix, a mesma coisa. O YouTube, eu acho que é o mais clássico, né? Tem todas as recomendações lá. Você vai sempre encontrar vídeos que você quer assistir. E no meio vai ter uns vídeos aleatórios, sei lá. Tipo, eu lembro que era com o que? Na Nikuri de cavalo. Na Nikuri de cavalo, do nada. Aí, tipo, você pode clicar e pode gostar ou não. Não vai que você descobre que você gosta muito de manicure de cavalo. Mas você tá ligado que eu acho que o algoritmo do TikTok, ele vai além. A gente já falou sobre isso já. Porque ele consegue medir a velocidade que você passa, o peso do seu dedo na tela do celular, que é um negócio surreal, assim, né? Ele conseguir medir isso daí. o seu olhar pro vídeo. E, cara, se o algoritmo sabe fazer isso tudo, quem me garante que ele não tá me ouvindo também, esse algoritmo, entendeu? Eu tenho essa... Eu fico meio nessa nóia, sabe? Isso. Eu também lembro de uma história engraçada, né? Que quando foi o aniversário da Alexa... Não lembro se foi... Acho que foi no retrasado. Quando é o aniversário de lançamento da Alexa, né? A Amazon fez um tweet e falou, tipo... Porque, assim, quando você entra lá na Alexa, ela fala que não te escuta, né? Que ela não grava as conversas. Ela não manda a conversa que você tem com ela. Aí a Amazon postou assim... Só esse ano teve um milhão de Eu Te Amo pra Alexa. Aí, tipo, ok, foi fofo, mas... Como que você sabe disso? Se ela não tá gravando e não tá enviando... Como que você sabe que a gente falou um milhão de... Teve um milhão de Eu Te Amo pra Alexa? Aí a gente fala, ah, porque falaram não sei quantos milhões de obrigado. Tá, mas... Como vocês sabem disso? Aí eles nunca mais responderam, né? Não falaram mais nada. Olha aí, olha aí. Mas, tipo, é curioso, né? Caraca, velho. Eu vou desligar aquela porra lá em casa. Como que você...